E aí, meus aliciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Desde já, quem quiser se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificação pra receber conteúdo de primeira mão, agradecer muito. Muitíssimo obrigado aí pelo quase 32 mil seguidores, muito obrigada mesmo. Quero apresentar pra vocês aqui um prato que não foi o que fiz, foi o Dario. Arroz que ele fez, gente, e moelo, olha, ao molho. Tá, uma da Olilça. Ó, uma olhadinha, molhinha. E eu botei um pouco de farinha branca aqui, cebola, limão. E esse milho que ainda agora eu fui na rua, resolvi um negócio que acabei não resolvendo, foi nada. Resolvi comprar esse milho. Porque milho é vida. Então pra virar uma galinha, tanto comer milho. E também tem um recebido aqui, que eu quero abrir pra vocês no final do vídeo, tá? E tem beijo pros meus bebês também. Hoje eu botei um pouco mais de comida, gente, que hoje eu tô brocado, ó. A dieta tá indo pro espaço pra dia. Hum, bom apetite pra vocês. Meu Deus do céu. Já tinha feito moela antes na tua vida? Primeira vez que o menino faz moela, acho que foi melhor que eu. Tá bom, ó. Bom animal. Bom animal. Bom animal. Topzera. Gente, eu não sei se eu vou ficar voltando pra casa, não. Tá muito puxado pra mim. Hum. Dá o Nilson. Muito puxado ficar fazendo essa viagem. Puxado, gastando muito. E o medo de ficar no carro, viajando de carro, nessas vans. O motorista corre muito. Fico apavorada. Pedindo que aqui é pior, de vão ou de mocha. E aí você estava com saudade de mim. Quase não ter um bebido água ontem e hoje. Topezeira. E aí, tudo certo e nada errado? Nossa, a comida está boa, meu Deus do céu. Topezeira. Topezeira. Gente, o alojamento, vocês viram o vídeo do alojamento que eu estou, meu Deus. Na beira da pista, caminhão passando 24 horas por dia. Tem falta não dormir de noite. E acontece muito acidente por causa de um quebra-mola que vem lá na frente. E tem sinalização, mas o povo não vê. Inclusive, na quinta-feira que eu cheguei lá, teve um acidente com vítima fatão. Bem pertinho do alojamento, moto com carreta. A babada é feia, ó. E aí, eu vou dar uma olhada na língua. Eu acho que a comida está boa demais. Eu queria comer a Pops Língua. Já de antemão, o recebido de hoje é da Virginia Reno, tá, gente? A mesma que mandou aquela bolsinha para mim, que eu fiz um vídeo aqui. Recebida é dela. Olha ela que me enviou. Virginia, muito obrigado, meu amor. Muitíssimo obrigado. Vou deixar o Instagram dela aqui. O link fixado, no comentário fixado do primeiro. Primeiro comentário fixado desse vídeo. Quem quiser dar uma passadinha lá no Instagram dela e conhecer o trabalho dela, artesã topzera, viu? Um beijo para você, meu amor. Muitíssimo obrigado desde já. Não sei o que que é, mas já já eu descubro. Vamos lá. Pronto. Pronto. Cuidado. Tchau. A Giovana, que sempre tá aí me ajudando com o canal, ela me falou que viu um trecho do vídeo, inclusive ela mandou pra mim, que o Natan da Pimenta queria falar comigo. Natan, se você ver esse vídeo e quiser falar comigo, entre em contato pelo meu Instagram, Poliana Araújo Saraiva, lá no direct, tá? Eu respondo todos por lá. Não sei qual é o assunto, não sei do que se trata. Bom, mano. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Um beijo pra Fátima Moura Lá do Rio Grande do Norte Um beijão pra Monalisa e seus filhos Bebê, né? Que é o Noam e a Angelina Um cheiro Um beijão pra Yara Clarinha Ana ASMR Mookband Um beijo, Ana Parabéns pelo seu trabalho, tá? Que você cresça muito Quem não conhece o canal da Ana ASMR Dá uma passadinha lá, conteúdo topzera mesmo É uma pessoa maravilhosa Super mega humilde também Um beijo, Ana, tá sempre comentando nos meus vídeos Um beijo pra Daniela Oliveira Lá de Rondônia E um beijo pra Lady Mara Rocha Um beijo pra todos vocês aí também Que não estão na lista Muitíssimo obrigado, gente Pelo carinho de vocês Vou abrir aqui Vou abrir aqui o presente Pra mostrar pra vocês Que eu também tô curioso Vou pegar de mim Vou comer meu beijo Não posso mostrar aqui Cargozinho direito e tal Ela falou que eu ia lá Pelo jeito eu vou mesmo Olha meu Deus do céu Gente, ela mandou Foi um monte O Dara A coleção em peso Olha gente Que top Tá o nome aqui Dara Nossa gente A Virgínia é muito Ela é muito detalhista Cara Que coisa linda Olha Olha o Dara 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 Comprar Portas cartões Valeu Tem quantas Eu tô Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Virgínia Um abraço Meu amor Muitíssimo obrigado Obrigada Olha o Dara Menina Eu tinha dado aquela Para a sua Elane Para a minha irmã E preciso demais Dessa aqui Para botar meus pincéis Que agora Têm que escrever em quadro Na lousa Os pincéis Muitíssimo obrigado Eu tava precisando mesmo Viu Obrigada Virgínia Bem boa hora Essa Eu vou fazer o uso dela Sempre Diariamente Gente Que legal Esses paninhos aqui Quando eu era casada Com meus maridos Minha escola em casa Tudo era forrado Depois que eu vim pra cá Que eu nunca mais comprei Na hora que eu me separei Eu nunca mais comprei Mas eu não gostei Das minhas coisas Tudo fora Toda época Dos paninhos Gente Eu vou botar no meu rack Lá no meu quarto Perto do meu painel Dois Gente Do céu Que top Olha essa toalha Eu fico com pena De colocar Porque eu tenho uns panos aqui Que eu não boto pra colar E tudo direito nenhum Poliana Só uma toalha de mesa Pra você variar No seu Como é que é Meu Deus Cenário de vídeos Não precisa divulgar Isso não Viu Abraço Virgínia Gente Top Aí Muitíssimo Obrigada Meu amor Valeu mesmo Que Deus te abençoe Muito obrigada Pelo carinho Que você tem comigo Obrigada Pelo presente Eu amei Olha E tudo Top Top Todos vocês Prometo Estar mais Presente Aqui Só que quando eu estiver Na zona rural Gente Que eu estiver Ausente No canal É porque Provavelmente Estou sem acesso A internet Viu Eu trabalho Em quatro escolas Um módulo Em cada uma E agora Eu estou no primeiro módulo Eu vou pra segunda escola Depois terceira e quarta O que acontece A primeira e segunda escola Onde eu estou trabalhando Agora E a próxima Que eu vou agora Esse mês Elas tem acesso A internet Porque não é tão Dentro da zona rural Mas tem duas Que nem alojamento Parece que tem Para os professores É uma situação Bem precária É a realidade Porque no papel O projeto está Maravilha É igual o SUS Mas Quando se depara Com a realidade Que você chega Ela é totalmente Diferente Animais Cobras Caranguigiras Tu vai bater De frente direto Com elas Que já me avisaram Inclusive já mandaram Foto de animais Aqui no grupo Que eu participo No whatsapp Então Eu estou indo Só com a cara E a coragem Que quando eu estiver lá Provavelmente eu não Vou estar gravando Para vocês E eu só peço Que vocês entendam Porque não é culpa minha É falta de internet Mesmo Viu Eu estou voltando Para a zona rural Na manhã De quarta-feira De manhã Seis da manhã Eu saio daqui de casa Volto para Marabá Na sexta noite Se Deus quiser Um beijo para vocês Gravo de lá E Vou estar sempre postando Um vídeo aqui Para vocês Tá bom Na minha rotina Do meu trabalho Do acampamento Na minha ida para a escola Minha vinda da escola E é isso aí Espero que vocês curtam Esse novo tipo de conteúdo E beijo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Beijo Beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL